O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o primeiro-ministro da República do Haiti se reuniram hoje aqui em Brasília. No encontro, um dos assuntos discutidos foi o combate à imigração ilegal de haitianos no Brasil. Conversamos, como não podia deixar de ser, sobre a questão migratória que nos preocupa no Brasil, mas há um entendimento extremamente positivo com as autoridades haitianas sobre os nossos esforços de combate ao tráfico ilícito de pessoas, às redes criminosas que têm servido como intermediárias e penalizando pessoas que buscam condições melhores de vida. Eu tenho certeza que com a campanha de conscientização que estamos desenvolvendo, seremos capazes de assegurar que a migração de haitianos que buscam, de fato, melhores condições, oportunidades aqui no Brasil se dê dentro da plena legalidade e em condições de segurança. Hoje, Brasil e Haiti também assinaram dois acordos, um deles na área de formação de diplomatas e o outro para reforçar os projetos de segurança alimentar e agricultura familiar entre os dois países.